Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Ruth e hoje eu vim contar uma história. A história se chama As Famílias do Mundinho. Era uma vez o mundinho. Esse mundinho era um mundinho que tinha mais diversidades de família da Via Láctea. Havia famílias que eram grandes e cresciam cada vez mais. Nesse mundinho também haviam famílias que eram bem pequenas. No mundinho também haviam famílias onde todos eram iguais e não brigavam nunca. No mundinho também haviam famílias onde todos eram diferentes e brigavam de vez em quando. Só que eles logo se resolviam e davam um grande abraço. Havia famílias barulhentas e festeiras. Também haviam famílias onde todos eram muito silenciosos e caseiros. No mundinho, haviam famílias que moravam nas cidades. Também haviam famílias que moravam na praia. Outras famílias que moravam lá nas montanhas. Havia famílias que estavam muito felizes. Sabe por quê? Porque iam receber um bebê. Estavam esperando um bebê. Também haviam famílias que estavam muito tristes. Porque haviam perdido alguém muito querido. Outras famílias se ajudavam muito e nas férias se organizavam e saiam para viajar. Também haviam famílias que trabalhavam tanto, mas tanto não paravam de trabalhar. Que as babás e as empregadas já faziam parte da família. No mundinho, também haviam famílias que adotavam filhos. E outras famílias que cuidavam de animais. Como esse cachorrinho. Esse mundinho é o mundinho mais cheio de diversidades. Nesse mundinho, cada homenzinho respeitava e cuidava da sua família. Também respeitava a família do amigo. Por mais diferente que ela fosse. Viva as famílias do mundinho! Êêêê! Essa foi a história. As famílias do mundinho. E quem escreveu ela foi Ingrid Berlinghausen. Tá bom? Um forte abraço da professora Ruth. Tchau, tchau!